Eu trouxe aí muita coisa legal, mas também... Qual que é? A primeira da Tatá? Não, a primeira é da Virgínia e do... Da Virgínia... Casaram? Isso, casaram no... no... no civil, né? E foi assim, foi bem intimista esse casamento, foi só de família mesmo. E ela postou essa foto aí do... do sogro dela, do Leonardo, que é o look dele, do casamento dela e do... Tá brincando que ele foi de camiseta. A notícia... Foi de regata... A manchete não é casamento da Virgínia e do Felipe, a manchete é o look do Leonardo. Até porque o casamento já estava marcado, eles já tinham falado que ia casar no civil, e depois, após a pandemia, iria fazer a festa e tudo mais. Mas o negócio aqui é o look do Leonardo. Mas, gente... Tá de boa, né? Regata, bermuda e chinelo. Sim, mão de tudo. Pra quê? Mão de roupa? É só pra ir lá assinar o negócio? Nossa, e pronto, tá tudo certo? É bem o tipinho do Leonardo. Bem o tipo do cara. Se o casal não se ofendeu, beleza, né? Não, não é o que parece nas fotos, né? É, não, eles se dão super bem. A Virgínia até conta, né? Que ele é, assim, um exemplo de sogro, é um sogro maravilhoso. E eu acredito, viu? Porque, olha, nos stories... É provável. Nossa, nos stories dela, dele... Ele é muito brincalhão, muito humilde, né? Muita gente boa. Então, assim... Ah, gente, o que importa é que eles estão ali, né? E uma camiseta regata é bem-vinda em qualquer lugar, ainda mais nesse calor, né? Qualquer ocasião, imagina lá em Goiânia. Pois é. Então, ressalvas, mas tudo bem. Deixa as formalidades para os dias de formalidade. Qual que é a próxima aqui? A próxima aí, eu trouxe uma notícia bem bacana, Totó, que é da Tata Werneck e do Paulo Gustavo. Às vezes, a gente pensa que a internet é muito jogada pelo lado ruim, muito julgada pelo lado ruim. Mas tudo depende de como a gente usa, né? Nesse caso, a Tata, ela fez uma live aí de orações para a recuperação do Paulo Gustavo, que está entubado, né? Entubado pela Covid-19. Gente, eu falo, assim, amizade é aquela coisa, assim, às vezes até melhor do que familiar, né? Do que parente. Do que parente. Então, assim, olha que coisa bacana. Muita gente usa rede social para fazer um monte de coisa, assim, às vezes até sem nexo, sem cabimento. E olha que legal, ela usou as redes sociais para pedir orações para o amigo, né? A gente fala, ah, muitas pessoas podiam fazer isso, o parente mais próximo e tal. A gente entende que mãe e o esposo deles são pessoas que estão mais baqueadas e não conseguem. Mas a gente sabe que tem mais gente próximo ali que podia ter feito isso. E ela tomou a iniciativa e contou sobre a amizade deles, falou que ele é maravilhoso, que quando ele chegou no hospital, ele falou assim, Tata, só tem gente nova aqui. De início era que era prejudicial mais aos idosos, mas os novos não obedeceram. Então, estão aqui. É a pior parte agora, né? É a pior parte. Então, assim, eu já... Eu sou suspeita para falar dos dois, porque eu adoro os dois, né? E agradeço, eu acho que a Tata, em nome de amigos, fãs, família, né? Por ter feito essa... Porque só quem está passando por esse momento sabe o quanto é necessário orações e esse gesto de carinho com a família, né? E essa live, amiga, ela fez também em nome, né? De todas as pessoas, né? De todos os pacientes. Claro que o objetivo era o Paulo, né? As orações pela recuperação dele, mas ela estendeu as orações para todos que... E essa coisa de amigo ser mais amigo do que parente, né? Tem até um ditado bem antigo que diz assim que parentes são os dentes. Mas cuidado, eles mordem a língua. Olha, Tata, a gente não pode generalizar, né? Mas também não podemos deixar de acreditar nessa parte, porque eu mesmo falo por mim, né? Passei por alguns perrengues e às vezes a gente... E também tem as pessoas, Totó, que a gente não conversa muito no dia a dia, que se distancia, né? E quando você passa por momentos assim, a pessoa vem, te acolhe, te abraça, te disponibiliza toda a atenção. Então eu acho que isso conta de verdade. Vamos lá, de próximo? Próximo aí tem Carla Dias, que esteve no Faustão ontem, falando sobre sua trajetória, né? No Big Brother Brasil, o que fez ela sair, o que fez ela entrar no Big Brother, né? É um desafio muito grande pra qualquer um, seja ele que é famoso, que tá lá dentro ou não, é desafiador. Verdade. E ela contou um pouquinho e já se autoconvidou para participar da última dança dos famosos, porque esse é o último ano do Faustão, né? Na Rede Globo. Verdade, ontem o Faustão tava falando sobre os 32 anos, 30 e poucos anos dele. De carreira, de trabalho, né? É verdade. Essa aqui, então? Isso, essa é a Carla Dias. Ai, que linda foto. Nossa, um look maravilhoso, um vestido que ela estava nesse pink aí. E assim, ela saiu por bobeira, né? Por pouquíssima coisa. Eu acredito que falando de Big Brother, ela jogou muito bem, ela foi ela mesma, diante do que a gente conhece de Carla Dias, de família, de carreira. E eu acho que ela foi ela mesma, né? Eu, Mari, não queria que ela tivesse saído, mas ela fez um ótimo papel. Pelo menos não saiu com rejeição, né? Não queria que saísse, mas também não queria que ganhasse, né? Não, não. Ganhar já é demais, né? Ela podia ter ficado e roubou o futebol. Ficar um quinto lugar aí, um sexto lugar, né? É, até um quarto. Você viu que o coração dela é grande, você viu? Você viu? Ou seja, a pessoa fica sofrendo até o último momento e não ganha. Não ganha. É, não, mas o que importa é ficar lá dentro, né? O máximo de tempo possível. Eu acho que as pessoas... Ver o Arthur sair... Nossa, era o que eu mais queria que ela penseasse. O que ela falou? Ela comentou sobre isso no programa? Então, ela comentou sobre a paixão dela, né? Pelo Arthur. Falou um pouquinho do que ela fez, assim. Ela falou que se entregou de jogo aberto por ter tido um câncer, por ter tido tudo. Então, ela falou um pouco de cada coisa. Não entrou muito em detalhe, né? Mas falou, assim, que jogou de coração aberto. Maravilha. Quem que é o próximo? Ah, é o próximo. Deixa eu olhar aqui, que o pessoal já... Você mandou por último, que eu tive que fazer um malabarismo daquele, vai colocar aqui. Ai, você é maravilhoso. Eu não tinha mandado, se eu não soubesse, você não daria conta, sabe? Você é... Mas eu conheço seu potencial. Exatamente. É, bem, as frases prontas, né? Que te salva todo mundo, né? Você nunca decepciona. O último aí eu mandei do padre Fábio de Mello, que perdeu sua mãe, dona Ana Maria. Perdeu também por complicações do Covid-19. Gente, é uma tristeza. A gente... Eu já ouvi várias barbaridades, né? Ah, porque era idoso já. Ah, já viveu demais. Já ouvi várias coisas do tipo. Mas olha só, gente. Se não fosse a irresponsabilidade das pessoas, muita gente não tinha perdido vidas, né? E olha aí, uma mãe zona pra criar o padre, né? Pra criar um filho desse maravilhoso, como filho, como padre, como pessoa. E hoje... E hoje não, sábado, né? Sábado, né? Que ela veio a falecer, ele perde a mãe. É assim... É inadmissível, né? É uma pandemia que a gente já tá aí há mais de um ano e as pessoas ainda não têm consciência do tamanho da gravidade dessa pandemia. Nós trouxemos, né, Totó, na semana retrasada, que ela havia tomado a primeira dose da vacina e dias antes ela tinha sido contaminada e daí dias depois de ser vacinada que ela precisou ser internada. Verdade. Não chegou a tomar a segunda dose, né? Não. Não. Mas aí a gente trouxe a notícia em si e a tristeza dele, o depoimento que ele deu nas redes sociais. Todo mundo ficou muito triste, muito abalado junto com o padre Fábio de Mello e agora, infelizmente, voltar pra dar essa atualização. Então, agora nós vamos encerrar, né? Não vou falar... Não, a gente não pode acabar o programa nesse clima triste. Ainda faltam três minutos, exatamente. A gente precisa dar risada pra acabar. Ai, muito obrigada. Ó, tá vendo, Totó? Tá bom. Eu vou te reprovar. Eu sei que você já passou, mas eu vou te reprovar. Ponto negativo. Então, vamos falar de BBB? Bora. Bom, vamos lá. Eu nem sei quem tá no paredão, você que vai me contar. Não, primeiro vamos... Vamos começar com o anjo, né, Totó? O anjo é a Thaís, ela que fez a prova na sexta-feira, uma prova da Americanas referente à Páscoa. E ela ganhou o anjo. Ah, não surpreendeu dando a imunidade pra... Pra... Poca? Vitube, né? Vitube. É, deu a imunidade pra Vitube, porque elas são ali amigonas mesmo, desde o início. Estão sempre juntas, apesar da Vi ser muito amiga também da Juliette, da Camila, mas ela deu aí a imunidade pra Vitube. E com essa prova do anjo, o que preocupa eles é que uma vez o anjo foi autoimune. Ou seja, a pessoa que ganhou a prova, ela foi imunizada. Então, ele sempre ficou assim, com um medinho. Ontem, na hora de entregar o colar do anjo pra Vi, a Vitube fala... Ai, Thiago, é de verdade, né? Não é só uma pegadinha, não, né? Porque já aconteceu dele falar... Tati, pra quem que você daria o anjo? A Tati, ah, eu daria pro Totói, tipo... Não, pra quem que você dá o anjo? As pessoas não sabiam que era autoimune. Ah, eu daria a imunidade... Eu vou dar a imunidade pro Totói. Não, então, no caso, você daria, porque é autoimune. Era só pra saber, tipo, só pra... Ah, só pra criar um rolinho. Entendeu? Aquele fogo no parquinho. É, dar uma cutucadinha ali, botar uma brasinha, né? Pois é. Porque é sutil. E daí, tudo certo. E agora, falando do Paredão, falando em fogo no parquinho, ontem foi o dia do fogo no parquinho, né? É a votação aberta, votação na sala, falando mesmo. Eita, na cara? Não teve confessionário. Eu voto na fulana, porque é isso mesmo, porque é... Peraí, quem era o líder mesmo? O líder era o Arthur. Ah, é o Arthur? E ele indicou Juliette pro Paredão, né? É assim, burro, mas tudo bem, né? Essa é a palavra certa. Indicou Juliette que a mais voltada da casa foi Sara. Gente, olha, o que ela fala... Até abri um parênteses aqui pra falar da Sara. Eu posso até comparar ela como uma vivência de vida. A pessoa tá lá embaixo, ela sobe vários degraus, passou por tudo na vida, e chega lá em cima, faz uma besteirinha, cai. Mas cai assim, ó, com força. Porque ela passou, foi o auge, ela passou, na verdade, por todas as fases do BBB. Ela só não foi anjo, né? Só não foi anjo. Porém, ela foi líder, ela ficou como melhor jogadora, e agora uma das piores jogadoras. Até porque ontem, ontem não, nesse final de semana, ela tava criticando o sotaque de Juliette. Meu Deus! Criticando. Ela tá sem serviço, hein? Criticando que Juliette fala do Nordeste. Gente, a Juliette é do Nordeste, ela vai falar da onde? Ela vai falar da onde? Do Japão? Não tem jeito, né? Não dá, não dá. Não tem como, né? Ela tá todo dia falando desse trem de chamado Cascavel. Todo dia tem que falar do Paraná. Ela vai falar da onde, amiga? Mas sem sotaque. É, sem sotaque. Mas seria muito legal se você tivesse... Gente, eu sou apaixonada por sotaques. É. É, eu acho que nós, aqui de Três Lagoas, não temos... De Três Lagoas, não, né? Porque a gente, no Mato Grosso do Sul, tipo, fala verde, porta... Tem, tem sotaques. Essas coisas assim. E pra vocês que são de fora, temos sotaque. Aham. Então, é muito bacana o sotaque nordestino, paranaense, né? É, paranaense. Mas em Paranaense, lá tem uns três tipos de sotaque. No sul, ali, tudo. Mas nós, nós, comunicadores, não podemos ter sotaque, né? Não podemos arregar. Não podemos arregar. Mas eu acho muito nada de criticar. A gente tem que suprimir isso. Sim, sim, sim. Mas agora, voltando na Sara, uma dessas... Esses são um dos motivos que ela está sendo aí, de levemente cancelada, né? Ela sai? Sai. É ela que sai? Ela sai amanhã. Então, peraí. Indicação do líder, Juliette. Indicação do líder, Juliette. Mas voltado da casa, Sara. Juliette contra-golpeia, chamando uma pessoa. Ela chamou o Rodolfo. Ah. Pensando no jogo e também pensando na amizade do Gil. Que eles estão tretados, mas ela gosta muito do Gil. Como a Sara já estava voltada, ela não podia chamar a Sara, entendeu? E a Sara também contra-golpeou e chamou a Thaís. Thaís participou... Aí teve a prova do bate-volta, participaram Rodolfo, Sara e Thaís. E Thaís ganhou a prova do bate-volta. Então, o paredão formado entre Juliette, Rodolfo e Sara. Mas olha só... Só que quem cai fora é a Sara. É. A Sara cai fora porque ela já, né, passou de todos os limites. Exatamente. Porém, se tivesse ido qualquer pessoa ali, Rodolfo, Saía. Qualquer pessoa da casa. Se ficasse Thaís no lugar de Sara... Ele saía. Ele saía. Certeza. É, ele também não tá muito bem quisto, né? Não. É, não tá com... Não tá muito bonito, não. Mas é isso aí. Hoje é dia de jogo. Tá sujo na barra. Tá. E não é pouco, viu? Não é pouco. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de jogo da Discord e amanhã... Ah, mãe, a gente faz o nosso jogo aqui também. Que eu peço pra você... Sempre. É verdade. É verdade. Verdade. O pessoal lá em casa faz o jogo, você aqui faz também, como se você estivesse dentro da casa. Exatamente.